Fala galera, beleza? Eu sou o Wagner do canal Variedades da Roça e hoje meus amigos eu vou trazer um vídeo para vocês explicando um pouco sobre uma planta que muitos de vocês devem conhecer e até consumir e se não conhece, tenho certeza que você vai adorar saber das propriedades medicinais dessa planta maravilhosa venho pedir para você que não é inscrito no canal, clica no botãozinho de se inscrever ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo eu posto vídeo toda semana no canal, sempre trazendo um conteúdo novo para vocês deixa o like, deixa o comentário e compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas para a gente levar conhecimento e estar aprendendo cada vez mais uns com os outros Deus abençoe imensamente a vida de cada um de vocês e assiste o vídeo aí que tenho certeza que você vai gostar então meus amigos, a planta que eu quero mostrar para vocês hoje é essa planta maravilhosa aqui muitos de vocês já devem conhecer e já devem até consumir e se não conhece, hoje eu vou mostrar ela para vocês e vou explicar as propriedades medicinais dessa planta incrível essa planta é rica em vitamina C, vitamina B1, B2 e B3 além de ferro, cálcio, manganês, potássio e boro que são elementos indispensáveis para a nossa saúde é uma planta rica em fibras o seu consumo é feito através das folhas você refoga essas folhas aqui retira o talo e refoga apenas essa parte aqui tempera bem e consome essa planta aqui, para quem não conhece é a taioba a taioba é considerada uma punk planta alimentícia não convencional ela é excelente para a nossa saúde alguns benefícios dela são que ela ajuda quem tem tendência de ter problemas nos olhos é catarata ou algum outro problema no olho ela ajuda muito na saúde dos nossos olhos da nossa visão fortalece o sistema imunológico e a produção de colágeno que é muito boa para a nossa pele para a nossa pele estar saudável para a nossa pele estar sempre bonita então o seu consumo ajuda muito nisso é uma planta também que ajuda a manter a nossa saúde saúde óssea devido ao cálcio ela fortalece os nossos ossos também ajuda a controlar o colesterol e reduz o risco de diabetes então se você tem a tendência de ter diabetes se você tem o colesterol alto o consumo dessa planta é muito indicado é uma planta que ajuda a melhorar a saúde cardiovascular então quem tem problema de pressão alta ou tem tendência a ter problemas cardíacos é uma planta excelente para quem tem a tendência de ter problema cardiovascular e se você já tem pressão alta tem pressão arterial alterada o consumo dela ajuda muito a controlar ela ajuda também a desentupir as artérias então é uma planta fantástica para o nosso sistema cardiovascular para quem tem dúvidas em reconhecer a taioba vou mostrar para vocês alguns detalhes dela aqui ela tem um formato meio que de coração e ela é totalmente verde essa parte aqui é bem verdinha e a parte de baixo dela é totalmente verde a planta que tem isso daqui meio rocheado geralmente é o inhame e aqui ela tem que dividir a partir do talo dela a partir do talo do meio aqui porque se tiver junto aqui não é comestível tem plantas que podem até levar a morte então não é a taioba então certifique de que você está consumindo a taioba mesmo tá bom é muito consumido em Minas Minas aí tem uma culinária uma culinária bem legal e consome muitas punks inclusive a taioba é muito utilizado na região de Minas então eu aconselho muito para a saúde de vocês vocês consumirem a taioba ela não é encontrada o ano todo porque uma parte do ano ela fica em dormência e deixa eu mostrar uma muda para vocês ela fica desse jeito aqui essa parte aqui é tipo um inhame mesmo essa parte aqui de baixo dela ela fica uma boa parte do ano sem essa brotação e depois ela brota formando as folhas as folhas que a gente utiliza para consumo essa parte aqui de baixo que é bem parecida com o inhame pode ser consumida também mas a folha eu considero mais gostosa do que o tubérculo dela do que essa muda aqui geralmente eu uso isso daqui só para plantar espero que vocês tenham gostado do vídeo para quem nunca viu uma muda a muda da taioba é muito parecida com a do inhame mas não é roxa é toda verdinha como vocês podem ver a parte de baixo aqui totalmente verdinha e essas aí foram algumas informações da taioba essa planta fantástica que eu recomendo muito o consumo para a sua saúde para a sua vida você consumir essa planta maravilhosa aqui em vez de ficar consumindo medicamentos se a gente puder evitar consumir medicamentos da farmácia medicamentos químicos e optar por produtos naturais é sempre bom tá bom meus amigos espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou deixa o joinha deixa o comentário se inscreve no canal se não for inscrito e compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas para a gente levar cada vez mais conhecimento dessa natureza maravilhosa de Deus para cada vez mais pessoas tá bom Deus abençoe a todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo valeu